O AGE Ares com o Jazz está em ano de celebração. São 20 anos do mais distinto dos festivais portugueses. Duas décadas a trabalhar para o público mais exigente, criterioso e fiel. Duas dezenas de anos a conquistar a confiança com cartazes musicais de excelência. Conforto em primeiro plano. Harmonia de espaço arquitetónico e paisagístico. Bem como tendo a sustentabilidade como base fundamental. Dias de celebração em conjunto com a Vila de Carcais, o berço do festival. A diversidade da oferta apresentada ao público distingue o AGE Ares com o Jazz. Reafirmando a sua natureza. E é isso que é uma história... A variedade, a diversidade de todos os artistas que ao longo destes 20 anos estiveram e vão estar no AGE Ares com o Jazz. Foi sempre aquilo que nos fez a diferença e chegar onde chegámos. De agentes e artistas que nos apedem para vir participar ao festival e que até nos elogiam os cartazes que anualmente construímos em conjunto. É isto que faz a diferença naquilo que é um festival de música. Mas também as parcerias são muito importantes e aqui a destacar AGE Ares e Cascais que sem isso também não era possível chegar aonde chegámos. Um outro ponto muito importante é a sustentabilidade do festival que desde os primórdios, não só pelo ponto de vista ambiental e ecológico, mas também a grande responsabilidade social que o festival tem tido ao longo destes anos. E aqui a falar um pouco daquilo que são as cascais jazz sessions, artistas de jazz que tocavam sozinhos ou tocavam com outras bandas e que os desafiámos a formar trios ou quartetos e a virem-se apresentar às cascais jazz sessions, ao palco de jazz que o festival tem, fazendo que depois também a seguir os que levassem a criar confiança para gravarem discos e crescerem e tornarem-se conhecidos e com grandes oportunidades de mercado, de tal forma que o próprio festival também os reconhece e os põe a fazer primeiras partes no festival. Falando em palcos, vamos passar à música que é aquilo que também nos trouxe aqui para conhecermos as novidades do que vamos apresentar aqui hoje e para isso também vou passar um vídeo para vocês a estirar ao que vem por aí. O cartaz do AGE é a School Jazz, começou a ser desvendado muito cedo. A especial noite de abertura conta com Air e Lana Gasparotti. O dia seguinte conta com o ícone mundial Shaka Khan e a pop dos Moshiba. A noite dos artistas portugueses está entregue à diversidade entre Dino Santiago e Mário. Diana Kroll é a marca do festival desde o início e marca presença nos 20 anos, numa noite que tem ainda Manuel Oliveira Trigo. O Brasil contemporâneo é apresentado por Marina Sena e Luet Giluna. Da Nova Zelândia, os Fat Freddy's Drop trazem a incerteza de que a noite de 30 de junho ficará na memória do festival para sempre. O alinhamento conta também com o Expresso Transatlântico. Para o encerramento, o AGE é a School Jazz, recebe Inês Marques Lucas e o indissociável do festival, Jenny Calam. As novidades para os 20 anos são muitas. O laboratório dos talentos do Jazz Nacional continua a ser dos palcos mais importantes do país, com as cascais Jazz Sessions by Smooth FM. O alinhamento conta com o Alinhamento, Gisela Amável, Guilherme Melo, bem como os três vencedores do concurso para novos talentos, resultado da parceria do AGE é a School Jazz, com a Sons FM, e que em 2024 são... O Rogério Fistão Batrilo, Orromba e Mariano. Os domingos à tarde, em Júlio, tornaram-se históricos, com as famosas cascais Blaze e Sundaes. Tudo acontece no esplendor dos jardins da Casa das Histórias de Paulo Arrego. Personalidades da cultura são desafiadas para DJ sets irrepetíveis. Inês Lopes Gonçalves e Ivo Costa, Wanda Miranda. E na última tarde do domingo, é a vez de Lansom fechar o alinhamento. E como 20 anos são 20 anos, a celebração é feita com mais novidades. As Late Night AGE é a School Jazz, estendem a celebração pela noite de 20. Com DJ sets, criteriosamente convidados para os 20 anos do festival. Pedro Dias de Almeida, Alex Dalva Teixeira, Progressivo, Pedro Temreiro, Sónia de Trópicos, Matilde Castro, Tarantam, com Beatriz Pessoa e Daniel Mota. Música, conforto e sustentabilidade. Música, conforto e sustentabilidade. Cool by nature. E é isto, em 2004 era um concerto de noite. E passámos, chegámos passado 20 anos. E no ano em que fazemos 20 anos, ainda acrescentámos mais um palco e dar mais música, ainda mais diversão. E encerrar a noite é um pouco diferente do que é habitual. Abrimos o festival com as cascais de acessos do Baixo do DFM. Passámos para o palco às RIAs, onde tocam os artistas principais, de maior dimensão. Todos eles são importantes e principais, mas de maior dimensão. E voltamos para o anfiteatro do Parque Nacional Carmona. Encerramos a noite com as Late Nights, que é a grande novidade deste ano. Mas como referi, sem parcerias, o festival era um bocadinho mais difícil de se conseguir produzir ao longo destes anos. E chegaram onde chegámos. Mas, neste caso aqui, comigo tenho a AGE, Inês Simões, Diretora de Comunicação, Marca e Cultura Organizacional. Peço desculpa. Que lhe vou passar a palavra e que falará um pouco daquilo que é a nossa parceria, que iniciou este ano no ano em que o festival vim. Obrigada, Carla. Bom dia. Para o Grupo AGE de Portugal, esta parceria é especial. No ano de aniversário. Mas é especial também para nós, porque vamos prestar aquilo que é o posicionamento que nós temos vindo a criar na área da cultura. Porque entendemos que a cultura tem uma importância, vou claro, para o desenvolvimento da sociedade. Para um futuro melhor. Pela diversidade de gerações. E acho que este festival é um bom exemplo disso mesmo. Vemos famílias inteiras, vemos grupos de amigos, vemos todas as gerações. Mas também, em especial, a geração mais jovem, com a criação de um prémio de talento. Onde nós também temos apostado muito. Porque, de facto, acreditamos que estes jovens também precisam de futuro. E precisam de futuro cá, em Portugal. E precisamos de os guardar e de os reter. Dizer também que, com a equipa do Cool Jazz, nós encontramos aqui também uma sintomia perfeita. Naquilo que diz respeito a valores, naquilo que diz respeito à atitude, perante a sustentabilidade, perante a inovação, perante a diversidade, perante a inclusão. E, de facto, tem sido um caminho muito positivo. Começou agora, começou este ano. É uma parceria há três anos. E, com muito orgulho, o Cool Jazz, o AGEAS Cool Jazz, passa a fazer parte do nosso legado, enquanto Grupo AGEAS Portugal. A Câmara Municipal está connosco desde o início. E, também, com a Associação de Turismo de Cascais. E, neste conjunto, quer o Festival, quer a Vila, têm conseguido ser publicitados e chegar à boca de todos e do mundo e por aí afora. Mas, melhor, para poder passar esta informação, desta parceria, que durará tantos anos, vou passar ao Sr. Vice-Presidente Nuno Piteira. Muito obrigado, Carla. Bom dia a todos. Queria dar os parabéns à Carla por toda a resiliência, por todo o empenho, por todo o esforço que tem feito para conseguir que, ao longo de todos estes anos, este festival continue a existir. E estou certo que, agora que fizemos 20 anos, já não vamos parar e, portanto, passará, em definitivo, a ser um festival conhecido e reconhecido. Aqui, aqui em Cascais, consideramos e temos como pilar estratégico daquilo que é a nossa política do Executivo de Cultura. Nós não acreditamos no desenvolvimento de cidades ou de vilas sem uma forte aposta na cultura e, por isso, a cultura faz parte daquilo que é um pilar essencial e estratégico para o nosso Conselho. Algumas pessoas acham que vir a um festival como o Cool Jazz é vir a ouvir umas músicas e beber uns covos e nada mais do que isso. Eu acredito e nós acreditamos que um festival como o Cool Jazz vai muito para além de vir ouvir música ou de vir beber uma cerveja. Em primeiro lugar porque é um sítio onde se reúne várias gerações. Eu aceleramos que o Brasil